A Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Guimarães registrou em 2015 8.423 dádivas de sangue. Atingimos os nossos objetivos, que era chegar às 8.000 dádivas, vamos ultrapassar e bastante, vamos chegar muito perto das 8.500, que é muito bom para o Conselho de Guimarães e Felgueiras, que agora trabalhamos em conjunto com o Conselho de Guimarães e Felgueiras. Por isso, acho que foram conseguidos os grandes objetivos desta associação, que é manter sempre um bom número de dadores regulares. Esta é a segunda vez que a Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Guimarães consegue bater o recorde de dádivas de sangue. Uma das grandes preocupações que esta associação tem tido ao longo dos anos e vai continuar a ter, é, além de termos aqui o posto fixo, aberto todas as terças-feiras e no primeiro e no terceiro sábado de cada mês, também a andar nas freguesias. Nós somos a favor, temos que ser nós que vamos ao encontro dos dadores. E é verdade, temos um grande número de dadores que estão às nossas esperas sempre nas freguesias, nas várias freguesias que a gente faz colheitas de sangue. O trabalho com as freguesias do Conselho é considerado um dos fatores-chave para conseguir atingir todos os anos melhores objetivos. O que há a fazer é tentar falar com estes dadores, falar com os jovens, para continuar a virem dar de sangue e que apareçam às terças-feiras e aos sábados e nas recolhas das freguesias para a gente continuar a ter este número regular de dadores. Alberto Mota explicou qual é o perfil necessário para poder dar sangue. Os requisitos básicos são, tem que ter mais de 18 anos e ter como menos de 60 anos, no caso das senhoras, ter mais de 50 quilos e depois, com certeza, ter disponibilidade para vir a estas colheitas de sangue. Depois há uma série de perguntas clínicas que o médico faz e que depois serão respondidas entre o dador e o próprio médico. A última colheita realizou-se esta terça-feira. Em janeiro serão anunciadas novas datas na sede dos dadores e também nas freguesias do Conselho.